Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Atenção, para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Meu São Cipriano, santo dos desesperados, mestre da magia e da alquimia, que tem o poder para mudar tudo e todas as pessoas. A vela que estou conjurando é o Espírito vivo, corpo, mente, membro sexual, cabeça, pés e mãos, pensamento, julgamento e vontade de fulano. Concedei-me, espíritos do domínio, que fulano não possa estar nem viver tranquilo, que não possa comer, nem dormir, nem beber, nem andar, sem o pensamento posto em mim que me chamo seu nome. Sei que fazes tudo no amor, São Cipriano, e preciso que tornes o coração de fulano mole, que o tornes completamente apaixonado por mim e que não lhe dês descanso enquanto não estiver ao meu lado. Prego-te hoje com muita força e com muita vontade, São Cipriano. Peço-te com todas as minhas forças para que não deixes que fulano acorde sem pensar em mim, que não deixes que fulano coma sem pensar em mim, não deixes que fulano durma sem pensar em mim. Coloca minha imagem na sua cabeça, na sua mente, no seu corpo e em todo ele. Deixa-o apaixonado, atraído e completamente inseparável de mim. Que fulano não pare de sofrer até que aos meus pés venha parar, rendido de amor, de interesse e desejo por me ver. Desesperado para me ter, atraído por meu sexo, oferecendo-me o seu, desejoso, arrependido e humilde, lisonjeando-me com beijos e carícias, arrastando-se aos meus pés, suplicante e manso, sendo eu sua dona, para mim e por mim, que me chamo seu nome. Mexa na cabeça do fulano, fazendo com que ele não consiga parar de pensar em mim. Faça ele me ver o tempo todo e sentir muito desejo, muito tesão e muita vontade de fazer amor comigo. Que ele me veja como a mulher mais linda do mundo. Que eu seja a mulher mais gostosa e irresistível aos seus olhos. E que ele fique louco só de pensar em mim. Que ele tenha ereção só de pensar em mim. Só de olhar para mim. E que fique como um animal no cio, bem louco de vontade de me ter. Que fulano não consiga resistir e que não aguente essa vontade e me procure logo, ardente de desejo e tesão. Sei que tu é capaz de fazer isso por mim, São Cipriano. Faz com que ele volte para mim ainda hoje, bem louco de saudades e bem arrependido por causa de tudo que me fez. Faz com que ele volte correndo o mais rápido possível. Que ele venha depressa para mim. Que não demore, que não resista e que venha ser meu homem, meu companheiro e meu amor eterno. Sei que tu és capaz de fazer fulano voltar a me desejar com a virilidade de um garoto. Com muito tesão e com o corpo ardendo em chamas, para me devorar e realizar as nossas fantasias juntos. Somente tu, poderoso São Cipriano, vai conseguir fazer com que fulano sinta tanto desejo por mim. Que enlouqueça e fique atordoado de tanta vontade de me ter na cama, entrelaçados no fogo da paixão. Peço que vá até fulano e coloque em sua mente a minha imagem, para que ele se lembre de mim constantemente. Faça-o se lembrar de quando nós ficávamos juntos e de tudo que fazíamos na nossa intimidade. Faça-o se lembrar de como nós sempre dávamos um jeito de ficarmos a sós, para podermos nos amar loucamente. Como sempre dávamos um jeito de ficarmos à vontade para fazer amor bem gostoso. Tire da cabeça de fulano qualquer pessoa em que ele possa estar pensando além de mim. Afaste de fulano qualquer tentação, qualquer mulher que tente se aproximar dele e qualquer mulher que possa estar tirando a concentração dele em mim. Para que ele foque na mulher certa para ele que sou eu, seu nome. Ninguém mais é capaz de amar tanto fulano quanto eu, seu nome. E ninguém nunca vai ser tão boa para ele como eu sou. Mostre para ele que ele não precisa buscar outra pessoa para se satisfazer, porque somente eu consigo dar prazer para ele. Somente eu sei como dar prazer para ele como ele gosta, e é somente comigo que ele vai ter prazer a partir de agora. Fulano não vai conseguir ter prazer com mais ninguém além de mim, seu nome. E não vai nunca mais tentar se satisfazer com outra pessoa, pois comigo ele já terá todo o prazer que necessita. É por mim que fulano vai ficar louco de tesão, e somente por mim. Sei que o que te peço não é difícil para ti, São Cipriano, e sei que vais dar conta do recado. Mas também quero te pedir que nos ajude a melhorar nossa relação como um todo. Quero que nós dois possamos voltar a nos aproximar como um casal que se ama. Quero fulano mais presente, mais dedicado, mais companheiro, para que possamos ser verdadeiramente felizes como um casal não apenas no sexo. Por isso quero pedir que você também me ajude a reconquistar o fulano dentro do seu coração. Fazendo com que ele me ame cada vez mais, e que me tenha como a mulher mais maravilhosa que possa existir. Faça ele perceber que eu sou a mulher ideal para ele, e que ele tenha ao lado dele uma grande mulher e companheira. Faça fulano me valorizar e me amar como um homem de verdade deve amar uma mulher. Fulano deve me achar a melhor mulher do mundo, como eu mereço, e deve ficar orgulhoso de estar comigo. Pois eu sou a mulher que o completa, e que não tem ninguém melhor do que eu para estar com ele. Com dois olhos te vejo, com três te amarro e o coração te parto. Cristo, valei-me e dai-me a paz. Venha fulano, dominado em corpo, pensamento e vontade. Você já não pode olhar para ninguém mais que a mim. Seu amor e seu carinho são só para mim. Minha presença é atraente para ti. Meu olhar te sugestiona, minha voz te domina. Meus olhos te cegam, e a minha vontade já é a sua. Sei que posso confiar em ti, meu querido e poderoso São Cipriano. E tu vais fazer com que fulano seja meu e somente meu. Tu vais fazer com que fulano sinta muito desejo e tesão por mim. E ele vai ficar louco, me procurando com muito fogo. Vai me procurar como um menino cheio de energia e tesão, igual era no começo. Agradeço a ti, São Cipriano, e vou retribuir o seu esforço em me ajudar, lhe oferecendo uma vela cada vez em que eu rezar essa oração a ti. Quando meu pedido for atendido e minha graça for alcançada, eu vou lembrar e louvar seu nome em agradecimento. Salve, São Cipriano, atenda meu pedido. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de R$ 20,00 para ajudar nas despesas do altar. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus!